A guitarra portuguesa, Ivan Cardoso da Viola. Eu sei, dizem todos que é loucura, andar à tua procura, sabendo bem, tu estás, procuro, e não te encontro, procuro. Nem sei o que, só sei que por vezes ficamos frente a frente, ao ver que é loucura, finalmente, procuro, e não te encontro. Prefecho o outro inquérito, que eu nunca vou ter contigo. Por isso, tenho o destino marcado, e vou procurando ao passado, para lembrar o amor antigo. E procuro, e não te encontro, procuro, nem sei o que é. Só sei, por vezes ficamos frente a frente, ao ver que é loucura, finalmente, procuro, e não te encontro. Só sei, por vezes ficamos frente a frente, ao ver-te ali. Finalmente, procuro, e não te encontro. Muito obrigado. Muito obrigado.